Fazer mais, fazer mais e fazer diferente A atual gestão da Prefeitura de Palmas é a que mais cuidou dos bairros e quadras Fazer mais, fez o asfalto do Taquari, do Morada do Sol 1 e 3 e do Santa Fé Asfaltou mais três quadras do Plano Diretor, com drenagem, calçada e esgoto Fazer diferente é também fazer bem feito É o que fizemos nos acessos da região norte ao centro e na reconstrução da ponte sobre o córrego Sussuapara Que liga a região norte ao centro na NS3 E essa ponte aqui havia caído por ter sido mal feita no passado Fazer mais, fazer mais e fazer diferente É a Prefeitura de Palmas, levando a cidade pra frente Prefeitura de Palmas Prefeitura de Palmas